Eu sou fraquinho ao nível de partilhas e, portanto, o que eu pensei é vamos lançar o fim de semana, que ao fim de semana há mais gente a ver. Acontece que Salvador Hortinha teve a ideia e aplicou-a, porque é isso que as pessoas, que são bons profissionais, fazem. Já agora, vou deixar aqui o vídeo do Salvador. Por acaso, é um humorista que eu gosto bastante. E, se calhar, também por isso tivemos a mesma ideia. Se eu fosse um humorista bastante conhecido, o que é que eu diria? Ah, foi criatividade paralela. Mas não foi. Não foi criatividade paralela. Tivemos a mesma ideia, tudo bem. Epá, agora tenho de esquecer a ideia. Mas o que acontece é que ainda nem sequer tinha começado a filmar e, portanto, o primeiro episódio não vai ser aquilo que ia ser, que era aquilo que o Salvador Hortinha fez, mas vai ser outra coisa bastante parecida com a ideia que eu tive, que foi parecida à ideia do Salvador. Mas vamos ver na mesma. Por acaso de... Não é? Está até bom. Primeiro, tu não és ninguém para me chamar Cavalo a Titiana. Ainda por cima, se estás a chamar Cavalo, é sinal que nem me conheces. Olha, cresce tu. E nem sei o que é que te ia dizer. Olha, vocês chamam-me de Pita, mas são vocês que não dão a cara. Por isso, não me interessa. Agora, não vejo a cara que nem se arregar para ti. As minhas amigas não são Pitas. Eu não sou Pita. Não somos como tu. Adeus. E vai um psicata... Psicata... Ai! Esquece. Vai um médico.